Oaiso, oaiso, eu sou cabra da pente, rapaz Antes de desistir, por favor, tenta o meu por favor Se não tem isso, eu joga fora, vai embora e diz que não tem Mas antes disso, por favor, tenta mais assim comigo Eu vou postar só pra doer em você Oh, swing those hips around, can't stop, roll back down My lady's short-haul, thin on wide, four ways down and ready to ride Eu deixei, tá escrito nesse ouro inchado que eu não superei Se eu pudesse, eu avalo Você da minha vida, mas amor não sai do lado a mais Fala que não tem mais jeito Se não, seu baby vai virar o pevo Se não, seu baby vai virar o pevo Se não, seu baby vai virar o pevo Não deixa o seu baby virar o pevo Arrocha, arrocha, arrocha Vem me virar o pevo, seu baby vai virar o pevo Você é a minha vida, curada É sofrer, ter paixão Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu E agora tá aqui sim Mas se eu, sem você Eu, 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 eu Eu, 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 eu Pensei que quanto te encontras i atrever Nice to, you